Já está definida a data para a eleição para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Três Lagoas. Eu conversei com o atual presidente, o Antônio Carlos Modesto, que falou sobre esta eleição. A eleição, o processo de eleições do SSPM acontecerá no dia 16 de fevereiro de 2023. E as inscrições já começam nesta próxima quarta-feira, dia 12, e se estende até o dia 10 de janeiro de 2023. Então, do dia 12 de dezembro até o dia 10 de janeiro, nós teremos o período de inscrições de chapas que concorrerão às eleições 2023 do SSPM. Quem pode participar? Quem pode se inscrever a sua chapa? Bom, quem pode se inscrever é todo servidor filiado ao SSPM, que seja efetivo ou concursado, ou estável, e os aposentados. O nosso estatuto, ele exclui os comissionados e contratados. Então, efetivos e estáveis que se filiaram ao SSPM seis meses antes das eleições, portanto, até, se não me engano, dia 15 de agosto de 2022, estarão aptos a concorrerem nas eleições e votarem também no processo eleitoral. Quantos inscritos, quantas pessoas filiadas ao sindicato até? Hoje nós temos 1.355 filiados, né? Aí você, em torno de 920 por aí, são servidores efetivos. Aí, deste montante de servidores efetivos, tem também mais ou menos uns 70, 80 aposentados, nós temos que excluir aqueles que se filiaram depois de 15 de agosto até 31 de dezembro, né? Aí, deste montante vão ser os aptos, tanto a participar do pleito como candidatos, como também a votarem no processo, né? E o Modesto vai concorrer novamente à presidência do sindicato ou não? Não, olha, eu já participei de duas gestões como encabeçador da chapa, né? Como cargo de presidente e nós reformulamos o estatuto de tal forma que a gente só pode ter uma reeleição. Então, eu pretendo, sim, junto com um grupo de companheiros e companheiras, a gente constituir uma chapa para participar desse processo, mas não serei eu o encabeçador, né? Teremos uma representante da nossa chapa. Você acredita que vai ter outras chapas ou não? Olha, eu não sei, na última eleição, nós não tivemos outra chapa concorrendo. Mas é sempre bom, né, com o processo democrático, essa lutar, que isso aconteça. E a gente, como nós já fizemos um trabalho, colocamos à disposição dos servidores, a gente quer crer que também tem, mais que o direito, a gente tem já todo um know-how para colocar o nome também de companheiros e companheiras para a continuidade, né, dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aqui pela nossa entidade sindical, né? Mas o processo eleitoral, como eu disse, é só lutar que tenhamos candidaturas, né? Qual foi a sua maior conquista quanto presidente do sindicato na sua avaliação? Olha, eu acho que tem duas. Uma delas é fazer com que essa entidade sindical seja realmente do servidor público, que ele se aproprie como um instrumento de luta à sua disposição. Outra grande conquista foi essa sede administrativa própria, né? Depois de 26 anos a gente morando de aluguel, vamos dizer assim, nós conseguimos constituir essa casa do servidor e a partir disso vários e vários projetos foram desenvolvidos aqui, né? Isso facilitou demais a nossa interação com os servidores e servidoras. E vamos em busca de mais. Vários convênios fizemos, plano odontológico, parcerias com, por exemplo, projeto de ponto de apoio que é atendimento em psicologia, atendimento jurídico permanente, né? E vamos em busca agora, se Deus quiser, com as nossas propostas de uma futura chapa, uma sede social própria.